Fala galera, Russellplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui com uma mega família de Giganotossauro de gelo A gente está acompanhando aqui o Giganotossauro Dragão, a gente está seguindo ele, peraí, meus amiguinhos estão nos seguindo aqui ó Vamos lá, a gente é filhinho dela, ela está levando a gente ali para tomar água, aqui tem uma fêmea da nossa espécie também de Giga Olha aquela galera que está ali, vamos ficar junto, ela já tem outro filhotinho também que é esse Giga aqui tatuado Vamos ficar junto com ela aqui, vamos tomar água, peraí, aí ó, tomando água, beleza Vamos ficar seguindo ela aqui que ela vai fazer a proteção para a gente, olha que bonito, parece até o Endoraptor, não parece? O Endoraptor por causa desse trequinho meio que cor de gelo em cima, muito louco, sério, muito massa Mas vamos ficar seguindo ela aqui ó Caraca, esse Giga é muito mal, tem uma tatuagem muito épica Vamos seguir ela aqui ó Aparentemente ela debandou do grupo de carnívoros, então a gente vai ficar seguindo ela aqui, ela vai levar a gente para se alimentar Eu estou com, na verdade está iniciando ali a minha fome, já tem um tracinho Vamos ficar seguindo ela aqui, nossa mamãe Tem outro Giga que está vindo também, lá está ele, lá atrás ó, está chegando Enquanto isso a gente está avançando aqui ó, bem de boa Mamãe vai nos ensinar a caçar daqui a pouco Vamos avançar ó, está vindo outro Giga É uma fêmea, é um irmãozinho fêmea, irmãzinha né, no caso Caraca, a gente tem que cuidar galera Porque não é porque a gente é Giga filhote de um dragão aqui de gelo Que a gente não precisa se preocupar né, a gente tem que se preocupar, aliás Porque vai que aparece um, sei lá, um Tiranossauro, um Espinossauro gigante e ataca a gente Nunca saberemos Enquanto isso a gente vai fazendo aqui uma migração né, família com migração Vou ficar gritando para o outro Giga lá ó E tá para ele ó, 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 tá vindo, tá vindo A mamãe tá ali, vou chegar mais perto dela Caraca, a velocidade desse Giga aqui é muito lenta, sério, é muito lenta Vocês podem ver aqui ó, eu tô correndo, nem parece Mas tá descendo bem a minha estamina ali Opa, vou chegar mais perto ali da fêmea Vamos dar amizade Vamos dar amizade Aí ó Aí, chegou, olha o Malbino aqui ó Malbininha Quanta bonitinha É a fêmea do, é a nossa irmã, a irmãzinha Aí ó, bora lá Caraca, olha a galera que tá seguindo Muito da hora Vamos ficar seguindo ela aqui, vamos procurar comida pra gente Talvez ali na frente tenha alguma coisa pra gente caçar Não sei Ela tá levando aqui a gente, só vai seguir ó Nossa família gigante aqui, muito linda Olha que massa Olhar pra trás pra ver se tem alguma coisa seguindo Não, tem só um Giga ali no meio Dá pra tentar caçar ele né Mas vamos seguir aqui A nossa mamãe Olha ali o Velociraptor Será que eu tento pegar o Velociraptor? Tá mordendo ele aqui Aí Ataquei? Acho que eu consegui derrotar o Velociraptor Ué Cadê ele? Ele tá aqui embaixo? Ele tá correndo aqui ó Olha ali tá ele ó Embaixo da água aqui Ai sai, ele tá tentando me morder Então dá pra ver um trequinho preto Ali, olha Caraca, ali tá ele Tô tentando morder ele ó Opa, quase mordeu Cuidado Tem que cuidar galera Mas cadê ele? Aqui ó, passou Ô louco Bom, vou ficar seguindo aqui ela ainda Vamos lá mamãe Leva a gente pra comida Vou ficar com fome daqui a pouco Ih lá atrás tem outro vindo Mas eu acho que é da mesma espécie Vai adotar, será? Acho que ela vai adotar Deixa eu ver Vamos ver Vamos dar amizade É, tá vindo, tá vindo Tô indo, tô indo Relaxa galera Tô indo Relaxa Vamos lá, vamos seguir aqui Tá cheio de filhos Bora, bora, bora Aí ó Conseguimos mais uma filhotinha aí Mais uma irmãzinha pra gente Vamos dar amizade Apareceu Opa, espinão Espinão, ameaça, ameaça Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar, vamos pegar Cerca ele, cerca ele, cerca ele Vou por aqui ó Daí eu pego ele Aí ó, bora, 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 bora Bateu nas árvores, bateu nas árvores Vem pra aqui, vem aqui, vem aqui Vamos pegar, vamos pegar ele Aí ó, cerca ele, cerca ele Aí Ele vai cair Se ele quebrar a perna já era Se ele quebrar a perna já era Cerca ele Aí ó, ele vai cair Tá preso, tá preso Tá preso Tá preso Cai, 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 cai Caiu Vai pegar Aí Morde Morde ele Morde ele Ai, socorro Morde ele Ai, ele tá mordendo Socorro Alguém me salva Alguém me salva Aí Tá mordendo ele ali Beleza Nossa, tô com três sangramentos Deixa eu deitar Enquanto isso, tá rolando uma batalha ali Peraí, vou ficar em pé Senão ele vai querer ir pra cima da gente Nossa, tô com três sangramentos, galera Ele tá vermelho em volta Tá pesado Será que a gente vai conseguir derrotar ele? Tô mordendo Nossa, eu acho que ele vai derrotar um dos nossos, galera Nossos Irmãozinhos E não tem o que a gente fazer Porque a gente tá com dois sangramentos agora, pelo menos Agora já tá melhor Derrotaram ele Ah, eu preciso comer Ah, só que é melhor Não vai dar, não vai dar Não vai dar, é melhor deitar Aí tá com dois sangramentos Não dá pra facilitar assim Vou esperar um pouquinho Caraca Olha essa mamãe ali Vou recuperar um pouquinho Ela deitou aqui Ela deixou a gente atacar porque a gente precisa aprender, né Ela tá ensinando a gente Caraca, foi um bolinho de gente pra cima Do espinossauro Mas é que a gente tava com fome, né A grande maioria do pessoal tava com fome Quando ficar com um dos sangramentos A gente já pode se levantar E se alimentar Só esperar um pouquinho Bom, eu ainda tô aqui com um dos sangramentos Mas eu acho melhor a gente não ir pra cima Porque Ir pra cima ali da carcaça pra se alimentar, né Isso que eu quis dizer Porque tá muito vermelho em volta Olha isso E não desce Desce, desce sangramento Desce, por favor Só mais um Só mais uma gotinha Rápido Desce, 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 desce Ah Ali tem outro irmãozinho nosso Que tá muito ferido A nossa mamãe ainda tá aqui Aí, ó Perfeito Caraca, eu achei que não ia aguentar Sério, eu ainda tô muito machucado em volta Deixa eu vir aqui agora pra me alimentar Vamos comer Ficar 100%, né Porque a gente tá com fome Aí E Pronto Só mais uma mordida pra garantir, né Nunca se sabe E Pronto Perfeito Se alimentamos Aí, ó 100% Eu vou ali ver como é que tá o nosso irmãozinho ali do outro lado Peraí Só chegar nele E aí, como é que tá Mandei amizade aqui pra Pra nossa mamãe Ela tá bem ali Mandei amizade aqui também Ok Tá todo mundo bem? Pelo que parece, tá todo mundo ok Eu acho que só esse aqui Esse aqui tá com sangramento? Não, não tá Vamos lá Caraca, olha o tamanho dessa família Gigante Essa mamãe aqui Ai, ai Eu falo nada Essa mamãe tá em peso É tipo um catra Um camara ali, velho Mas a gente não tá mais com fome Pelo menos eu não Eu não sei os outros A gente não precisa caçar, né Aquele camara, coitado Não deixarem ali A gente precisa Tomando amizade pro camara Preciso tomar água Pra falar a verdade Aí, ó Vamos tomar Tão gritando agressivo pro camara, coitado Será que é pra afastar o camara? Vamos gritar agressivo pro camara Grita agressivo pro camara e vaza Grita agressivo pro camara e vaza Grita agressivo e vaza Vamos sair Vamos sair, vamos sair Deixar o camara lá Não queremos que ele fique junto Gritar agressivo só pra ele perceber Que a gente não quer amizade Não queremos ficar muito perto dele E ele tá seguindo, galera Ele tá seguindo Ele tá pra ele de novo Ué Tá seguindo a gente Ele tá vindo pra cima Ué O que que ele quer, velho? O que que esse camaraçauro quer No meio da galera aqui Será? Vou morder ele, será? O que que ele tá fazendo? Ele quer seguir aqui a manada A família Eita Deu uma corredinha Agora sinistra Conseguimos o pé É o lanchinho, galera Temos o lanchinho aqui pra viagem Carregar o nosso lanchinho Pra quando a gente ficar com fome E lá na frente tem o espino já Será que é o mesmo espino? Ou é o familiar do espino? É o nosso lanchinho Então pra gente levar pra depois Basicamente isso Vamos seguir aqui Muito bom Olha aquele espino do outro lado ali Parece que ele quer tretar Parece que ele quer vir A gente já tá se recuperando aqui Da nossa última batalha Já estamos quase 100% bem Aquele espino, velho Eu vou gritar pra ele Só pra ele se ligar Pra ele não vir pra cá Ele tá gritando de volta Ele tá gritando de volta, velho O pessoal será que tá com fome? Eu não sei se aguenta outra batalha Porque aquela lá me deixou Com três sacramento e vermelho em volta Vocês viram, né? Poucas mordidas ainda Será que querem pegar ele? Será que a gente assusta ele? Só pra assustar, só pra assustar Cada vez chegando mais perto do espino O espino deve estar desesperado agora, velho Deve estar desesperado A gente pode tentar pegar ele Foi pra cima, mordeu Mordeu já era Mordeu já era Usou out A cara dura mesmo Vamos pegar ele, vamos pegar ele Vamos pegar ele Aí Mordi Mordi e só tomei uma mordida Ok Consegui dar uma mordida nele Ele tá ferido, ele tá ferido Caraca, já tava ele mesmo em volta Peraí, vamos deitar, vamos deitar Mordeu Nossa, três sacramento Não, agora já era pra mim Nossa, ele deitou um Ah Ele deitou um Já morderam ele Deitou Caraca, agora a gente não sobrevive Eu acho que Talvez a gente sobreviva até Pensando bem Talvez sim Porque a gente tá com dois sacramento Vermelho em volta Acho que a gente consegue sobreviver A menos que saia agora um sacramento A gente consegue Vamos ficar aqui esperando um pouquinho Vamos ver se a gente vai conseguir recuperar A nossa mamãe tá aqui Eu acho que ela vai comer também Será? Ela deitou pra recuperar aqui O camarassauro, o nosso pet Nosso lanchinho Eita, terminaram aqui a comida Deixa pra mim É, tá vermelho em volta Mas eu acho que a gente sobrevive Agora a gente só tá com um sacramento Acho que dá A menos que esse camarassauro venha trollar Acho que não Ó a rabada, ó a rabada Não, não fez Beleza, vamos ficar aqui de boa Bom galera, a gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe o seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Eita, o camarassauro louco Grande abraço a todos vocês Tudo de bom A gente conseguiu aqui Eliminar, né A nossa Presa da carcaça Tão atacando agora o camarassauro Ou não Ah não, o camarassauro Tô atacando mesmo o camarassauro, velho Enquanto eu tô finalizando aqui Não me ataque, por favor Tô de boa aqui Não tô fazendo nada Ah não Aí trollou, né Matou três ainda Bom, então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau Fui